E esquece, se você não me conhece que você estava sem internet, então muito prazer, eu sou o Renan Guerra, seja tudo bem vindo a mais um vídeo de Blocks Fruit do canal episódio 6 galera, da nossa série do Noob ao Pro, então se você não é inscrito ainda no canal, curte Blocks Fruit, já se inscreve no canal, temos dicas, novidades, tudo aí e a nossa série de Blocks Fruit, beleza? E agora no episódio 6 que a gente vai fazer, a gente tá chegando na ilha do Marine Fortress, beleza? Fortes, lá no Marine Fortes que a gente tá chegando lá e vamos ver o que a gente vai fazer lá, que missão nos espera lá, beleza? Então bora lá pro Blocks Fruit! Pronto galera, então já estamos aqui no nosso bot, nosso bot que corre muito, vamos lá né, chegar aqui na próxima ilha aqui, a próxima ilha é Marine Fortrex, boa! Galera, opa, já chegamos aqui já, achei um baú, eu sei que tem um baú aqui em cima, como que eu sei né galera? É claro que eu já farmei um pouco antes né galera? Então daquele jeitão, toda vez eu vou e farmo um pouquinho antes, porque galera, senão o vídeo fica muito longo né? Então vocês viram que eu tava num level mais baixo no último vídeo, eu não lembro que level que eu tava, eu acho que era 90 ou 100 por aí, então level 143, farmei um pouquinho né galera? Tem que formar um pouquinho, beleza? Mas e agora que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a missão aqui ó, eu tô querendo já mudar essa fruta minha galera, minha fruta tá quase despertada tudo, a escuridão, mas eu tava querendo trocar. Vamos pegar aqui a missãozinha aqui ó, por favor, selecione uma missão sub-oficial e chefe, essa missão galera, vamos pegar aqui. Onde eu tá? A gente vai ganhar 6 mil de dinheirinho e 225 de experiência, opa, bastante experiência hein? Aqui ó, os NPC aqui, daquele jeitão, opa, ativar meu haki né? Me despertar meu haki aqui, cê é doido, doido. Ele vem, 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 vem atrás do pai, vem atrás do pai. Ai, 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 vamos aqui, vem, ai todo mundo, vem, aqui ó, agora a gente usa bastante o nosso combate, é que eu usei bastante o meu combate né? Agora eu vou usar minha fruta, opa, minha fruta aqui, o reto que falta. Olha. Ruindo esse ataque, mano dos caras muito pra longe. Tá vendo? Tá vendo? Vou usar aqui o último aqui, o x-x aqui, pam. Opa, minha maestria né? Chega a 110, a gente vai liberar tudo da fruta escuridão. Vamos, cadê mais? Cadê mais? Aquele jeitão, a gente chama, bate nos caras, chama aí. Pra gente... Aí, ó, tá vindo, vem. Outro NPC foi pra lá, por que você veio pra cá, cara? Isso, todo mundo aqui. Lembrando aí, galera, quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ajuda a nós bater 7k de inscrito até o final do ano, galera. Falta pouco, ajuda a nós aí, galera. Vamos aqui, mudar aqui já. Esse ataque aqui, os ataques dela não é muito forte, galera. Eu não gosto muito desse ataque, não. Tá vendo? Manda os caras lá pra Narnia, cadê? Tá vendo? Vai pra frente, eu vou ver se eu troco essa fruta, galera. Vou ver se eu troco. Uma fruta melhor aí. Boa. Ó, fomos pro level 144, 145. Pô, no dois levels. Agora, vamos lá de novo. Opa, bom que já liberou baú aqui, ó. O de ouro ainda não deve ter liberado ainda. O de ouro demora mais tempo. Bom que eu tô sozinho aqui. Então, galera, nessa missão, nessa ilha aqui, a gente tem que fazer até bater o level 130 pra gente derrotar o nosso boss, beleza? O nosso boss aqui da ilha aqui, que é o Vice Almirante, beleza? Será que ele vai dropar a capa pra gente? Será? Será que eu vou estar com essa sorte, galera? Então, vamos tentar derrotar esse boss agora. Eu já piso, piso daquele jeito, né, galera? Eu upei antes um pouco, né? Eu sabia também pro vídeo não chegar a ficar muito longo. Ó. Aqui, a gente já vai aqui, ó. Vai pra lá, cara. Nossa. Aí. Aí. Nossa senhora. Correndo essas espadas dele. Vai lá. Deixa eu ir no hack aqui. Aqui. Aí, vem atrás de mim. Vai pra lá, ó. O cara já caiu em cima de mim, mano. Nossa senhora. Aí mandou eu lá pra Narnia. Tem nada ainda. Tem nada ainda. A gente mandou ele agora. Cadê você, boss? Ué? Voltou aqui pra cima? Voltou aqui pra lá. Ai! Boa! Tá dando, tá dando bom. Fugir aqui. Voltou aqui pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Boa! Tá dando certo. Sai pra lá. Tamo quase finalizando. Ai! Pula! Sai pra lá. Boa! Eita! Não! Sai! Não finalizamos. Agora eu vou finalizar. Cadê ele? Agora vai. Não finalizou ainda. Agora vai. Ah! Boa! Finalizamos! Agora sim, galera. Boa! E o povo ganhou recompensa. Hum! Deu pra mim ver. Até que vim finalizamos. Nossa! Que boss trabalhoso hein galera. Vamos ver. Pra finalizar essa nossa emissão. E conseguir ir pra próxima ilha, galera. Falta. Ó! Por isso que tava difícil eu ganhar. Vou pegar aqui. Mostrar pra vocês aonde conseguir um item. Ai! Ai! Deixa eu carregar minha energia aqui. Lembrando que vocês curtiram. Já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Ajuda a nós a bater 7k de inscritos ainda. Aí galera ó. Vou vir aqui. Chegou lá no. No cais ó. A direita ó. Nessa ilha. Nessa torre mais alta. Tem esse buraco. A gente vai cair. A gente vai comprar uma coisa muito poderosa. Era por isso que eu não consegui ó. A gente vai vir aqui ó. A gente vai vir aqui ó. A gente vai vir aqui ó. A gente vai clicar aqui ó. Beleza? Conversar com ele. Diga. Mano. Eu acabei de comprar essa capa negra. Por 100k de robux. De um pirralho. Ele disse que ela melhora meus ataques. Entre outras coisas. Quer comprar por apenas 50? Irmão. Mas responde rápido doidão. Eu tenho que ir para a missão. Então galera. A gente vai comprar. Não vamos comprar. Vamos comprar. Vamos. Tem dinheirinho aqui. Vai. Gastei aqui. Comprei essa capa aqui ó. Agora é a capa de lixo. Pronto. Consegui mais um item aí. Esse aqui vai ser o nosso primeiro item. Vou parar aqui em cima. Aí galera ó. Finalizamos mais um vídeo. Vamos aqui no nosso. Deixa eu ver aqui o item aqui. Deixa eu ver se dropou. Não dropou. Não dropou galera. Aí. A capa. Ele não dropou. Tá louco. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Então. É isso aí. Tamo junto misturado. Falou. E fui até o próximo vídeo pessoal. Fica com Deus forte. Abraço. Fui. Fui. Eita. O cara que quer pegar no PVP já. Cê tá doido. Tô fraquinho. Tô correndo dele seu doidão. Sai fora. Aí o cara veio de novo ó. Aí ó. Tá doido. Vai pra lá ó. Cadê o seu doidão? Vem cá. Vem cá. Hum. Ah é doidão ó. E já era. Pegou de lanche. Então é isso aí galera. Tamo junto misturado. Falou e fui. Até o próximo vídeo pessoal. Fica com Deus forte. Abraço. E fui.